E aí, gente linda? Saudade de vocês, viu? Nossa, estou muito satisfeita com os trabalhos que vocês fizeram sobre felicidade, sobre aquele trabalho do primeiro bimestre, reflexões muito profundas, gostei bastante e quero dar os parabéns a vocês. Eu disse que nós íamos trabalhar sobre temas filosóficos que estão presentes na vida de vocês. E eu tenho certeza que já teve alguma DR com o pai e a mãe sobre liberdade. Ah, eu não tenho liberdade? Você não me dá liberdade. Mas a grande questão é o que é liberdade? Então hoje nós vamos ter uma aula introdutória. Dentro da universidade, eu tive um professor lá, o nome dele Juarez Sofiste, ele desenvolveu uma teoria, ele tem um livro sobre investigação dialógica. O que é investigação dialógica? A gente começa a conversar com outras pessoas, igual Sócrates, o filósofo, fazia para construir conhecimento. Então o que eu estou trazendo para vocês nessa videoaula é uma proposta de investigação dialógica. Vocês vão conversar com seus pais, vocês podem ligar para outra pessoa da sua família, pelo zap, né? Podem conversar com irmãos. Eu quero que vocês criem um conceito do que é liberdade. Começamos com felicidade, agora vamos para a liberdade. Então na videoaula de hoje vocês vão ver que as atividades propostas não estão no mesmo formato da atividade anterior. Sempre eu vou fazer assim, eu dou um conteúdo e eu peço atividade. Então eu trouxe dois videozinhos e digo que vocês assistam o vídeo e vocês vão ver que tem dois personagens principais, tem dois protagonistas, são dois meninos. Eu quero que vocês escolham um dos dois e vocês vão se colocar no lugar dele. O vídeo é mudo, ele não tem voz, ninguém conversa, não tem uma história. A história é a própria imagem, é o próprio vídeo. A proposta número um é que vocês coloquem voz no vídeo, só que vocês não vão gravar, vocês só vão escrever o texto, ele tem que ficar do tamanho certinho do vídeo. Você escolhe, eu vou ser aquele menino de cá, eu vou ser o menino da direita, eu vou ser o menino da esquerda. Não é posicionamento político, viu? É o lugar que eles estão no vídeo. Então vocês vão escolher qual menino vocês são e aí vocês vão relatar. Muitas vezes não é uma história, mas ele vai percebendo. Eu quero que você se coloque no lugar daquele menino. E se você pudesse colocar voz no vídeo, o que ele falaria? Porque os meninos se observam, eles têm uma vida, é isso que eu estou querendo. E como o título do vídeo é liberdade, o tema da historinha é liberdade. Ele vai estar falando de liberdade, certo? A segunda atividade, o que eu trouxe? Eu trouxe essa proposta para vocês. Primeiro eu coloquei lá as imagens, geralmente você acha um monte de postagem no Facebook, dizendo liberdade é isso, liberdade é aquilo. Então eu coloquei algumas dessas imagens e em seguida eu pedi que vocês conversem com seus pais sobre o que é liberdade, que você construa um conceito seu sobre o que é liberdade. Ok? Então eu já falei duas atividades. A terceira atividade é sobre um outro videozinho de animação, tá? Eu esqueci o título agora para falar, lá vocês vão ver. É um brinquedinho que o menino deixa carregando e ele olha além da janela. O que eu quero é a mesma coisa, que vocês se coloquem no lugar daquele brinquedinho e vocês façam um comentário sobre o que é liberdade. O que é aquele bonequinho? O que é aquele brinquedinho diria sobre liberdade? Porque ele está observando além da janela, ele está tentando sair. Se você fosse aquele bonequinho, o que é aquele bonequinho? Faz esse comentário, um texto comentando o que é liberdade na visão daquele bonequinho, certo? Então são só três atividades. No final eu volto e comento. Vocês não precisam gravar nada, é tudo escrito. São três atividades. Vocês podem fazer no caderno, com caneta azul ou preta. E o que vocês vão fazer? Vão fazer no caderno, vão fotografar e postar na plataforma do Google. Mas eu observei que dá também para você escrever lá dentro da plataforma. Tem um mecanismo lá para você clicar e dá para você digitar lá. Quem tiver essa possibilidade, tudo bem. Suponhamos que nem você nem seus pais consigam mexer na plataforma do Google. O que eu vou pedir é o seguinte. Pelo WhatsApp está muito complicado, porque meu WhatsApp não cabe mais foto. A memória acabou e eu ainda não consegui corrigir todos os trabalhos. Então se vocês puderem mandar por e-mail, se não der pela plataforma. E eu deixei o e-mail lá, tá? Da Hotmail. É isso então. Espero que vocês gostem do que eu preparei para vocês. E tenham uma boa aula. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto